Ou eu sou mais do que aquele, que ele nem chega aos meus calcanhados, eu faço muito mais do que ele? Será que é lícito pensarmos isso? Olhar assim para um irmão e dizer assim para o irmão começar a pensar Ah, eu faço muito mais. O irmão não faz mais do que eu. Como é que aquele irmão vai chegar aos meus calcanhados? O que é que vai chegar? Será que eu posso pensar isto? Poder pensar posso, mas a verdade é que isso vai encher o meu coração, vai-me enganar através da soberba. A soberba é eu querer comparar-me, comparar-nos uns com os outros para ver quem é que é maior e quem é que é menor. Que é uma arma bem grande nas mãos do diabo quando eu não sei o que é que está a acontecer com o meu pensamento. Abram também comigo em Salmo 101, versículo 5 Salmo 101, versículo 5 E vamos corrigir aqui o verbo que a Ferreira da Almeida pôs aqui É uma passagem excelente Salmo 101, versículo 5 O que diz assim Aquele que difama o seu próximo às escondidas Eu o destruirei Aquele que difama o seu próximo às escondidas Eu o destruirei Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo Aqui vem a dizer Não sofrerei Mas a verdadeira tradução, e poderá ver noutras traduções Aqui o verbo não é sofrerei Parece que está-lhe a tirar o sentido Mas é Não suportarei Portanto, em vez de dizer sofrerei, é não suportarei É o que está aí a dizer Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo Não suportarei Olhar altivo e coração soberbo Olhar altivo é você Olhar assim de nariz empinado para a pessoa Eu vou-lhe dizer No meu trabalho tenho muitas pessoas assim Até tenho chefes assim Normalmente são os chefes é que são assim E às vezes tenho que guardar a minha boca Para não falar nada De mal Mas também tenho que guardar os meus pensamentos Para não pensar maus pensamentos Olhar altivo é aquela pessoa Que olha assim de esgelha Para si Que considera-o como um Irmãozito Porque eu já sou graduado em teologia E não sei o quê São pessoas Que fizeram a escola bíblica Ou fizeram não sei o quê E agora olham para si Nariz empinado Porque são o senhor pastor E o senhor tal tal Então olham para si assim Esquecem-se que são feitos da mesma Do mesmo pó Olhar altivo E coração soberbo Coração soberbo Que é errado E eu vou-vos dizer irmãos Tenham cuidado Porque o vosso coração Vai querer Fazer a vocês Vai querer que vocês não oiçam Que vocês não vejam as coisas como devem ver E não oiçam as coisas como devem ouvir O vosso coração Através dos pensamentos Vai tentar vos enganar O coração Quer vos enganar Porque você é carnal Você é uma pessoa Tem carne Mas você tem que aprender Você e eu Aprender a ser governados Pelo seu espírito E não ser governados Pela sua carne Porque a sua carne Vai tentar enganar Através dos pensamentos Vamos abrir também aqui em Jeremias Jeremias 48, 29 Jeremias 48, 29 Vamos juntar aqui mais um sinónimo Que é altura Você não deve ter um coração elevado sobre os outros Um coração que se levanta sobre as outras pessoas Eu até costumo, às vezes, a brincar Há aquela expressão Como é que é aquela expressão Que diz assim A pessoa diz Coisas que vêm de baixo Como é que é? Como é que é? Não me atinja Não sei se já ouviram esta expressão Eu, às vezes, estou A ter uma crela com alguém Ou a falar alguma coisa Em que dava para dizer essa expressão Então eu digo Logo à pessoa Olha, sabe uma coisa? Coisas que vêm de cima Não me atinjam Eu digo ao contrário Que é para ele sentir A pessoa pensa que eu vou dizer aquilo de outra maneira Jeremias 48, 29 Diz assim Ouvimos falar da soberba de Moab Que é soberbíssimo Da sua arrogância E do seu orgulho E da sua altivez E da altura do seu coração Soberba de Moab Que é soberbíssimo Da sua arrogância E do seu orgulho E da sua altivez E da altura do seu coração Nós não devemos ter um coração elevado sobre ninguém Somos iguais, irmãos E você é igual a mim E eu sou igual a você Mesmo eu sendo pastor nesta igreja Eu não sou mais que você Na verdade, segundo a palavra de Deus Sou menos do que você Provérbios 16, 5 Provérbios 16, 5 Provérbios 16, versículo 5 Diz assim Abominação é para o Senhor Todo o altivo de coração Abominação é para o Senhor Todo o altivo de coração Ser altivo de coração Você não olha para ninguém Como se você fosse Não sei o quê Diga lá assim que digo Eu não vou olhar Para ninguém Com o nariz empinado Diga não vou Amém Abram comigo em Deuteronómio 8, 14 Amém 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 Obrigado.